Fala galera, beleza? Dogrão Pedala, primeiramente agradecer a vocês por quem me acompanha aí no YouTube, Instagram, Facebook beleza? Gratidão pelo carinho de vocês pra você aí que ainda não é inscrito, se inscreve no canal deixa o seu like, isso ajuda bastante a gente aí, beleza? Galera, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha alimentação e explicar um pouco de como é, como que funciona beleza galera? Bora pra vinheta, bora pro vídeo, valeu! Fala galera, beleza? Bora lá? Então, seguinte, primeiramente quero dizer pra vocês que dieta é algo muito pessoal galera porque vai de um biotipo, cada organismo é um organismo então às vezes o que pra mim funcionou pra vocês funciona mais devagar ou funciona de forma diferente então realmente procurar um nutricionista esportivo um profissional da área, digamos que seria algo muito mais direto pra você, prático e com resultado talvez mais rápido aí, beleza galera? Quero agradecer a Car Club que me apoia aí ela que me apoia com treinador, médico do esporte, cardiologista beleza? e muita gente me pergunta galera, como foi a cirurgia, enfim, não fiz cirurgia galera perdi praticamente 100kg com treino, dieta, alimentação, beleza? vou precisar da cirurgia reparadora pra tirar as peles, que tem um excesso de pele mas no emagrecimento não houve remédio e não teve cirurgia, beleza? foi com treino, foco e determinação valeu galera! então anotei na agenda aqui vou falar um pouco pra vocês de como eu faço, como eu sigo primeiramente galera, a minha dieta ela é... tem etapas né? tem pra quando eu treino de manhã, pra quando eu treino à tarde quando eu treino à noite ou dia sem treino eu treino praticamente todos os dias, um dia off só, um dia de descanso e treino pela manhã então é esse que eu sigo lembrando galera, que tanto pré-treino, intra-treino, pós-treino, almoço, lanche, jantar tem várias opções eu coloquei aqui o que eu costumo comer diariamente que me faz bem e é algo que eu gosto bastante, beleza? então vamos lá, pré-treino, né? seria antes do treino uma banana, três torradas integral e dois medidores de glutamina daria 20g intra-treino durante o treino ali, eu consumo um gel a cada 30, 40 minutos beleza galera? depende da densidade do treino ou como eu tô, se eu tô sentindo uma energia dando uma baixada se eu tô bem e pra cada gel é... consumo de 350 a 500ml de água galera pós-treino, né? cheguei de treino, tomo um banho e tal aí o pós-treino seria três torradas integral e uma porção de whey protein isolado beleza galera? e esse é o meu pós-treino aí, de boa, almoço na hora que chega no almoço galera salada, mistura que seria a proteína e meia concha de feijão e cinco colheres de arroz integral esse é o meu almoço galera salada eu costumo comer pepino ou tomate eu gosto bastante então, acabo mantendo isso aí beleza? galera, e também depois é o lanche da tarde o lanche da tarde eu tenho três opções beleza? eu costumo usar só uma opção que gosto bastante dela seria três torradas integral e novamente a porção de whey seria praticamente o mesmo do pós-treino porém eu posso, às vezes eu substituo as três torradas integral por duas fatias de pão integral beleza? aí fica a critéria, meu gosto, enfim valeu galera? depois vem o jantar o jantar seria praticamente o almoço porém eu tiro o feijão coloco a salada a proteína né? a cinco colheres de arroz integral só que eu tiro o feijão beleza galera? e lembrando pra vocês que tudo que eu falei aqui de gel, glutamina enfim, tudo que eu consumo eu antes eu consulto o meu nutricionista às vezes eu tenho curiosidade de alguma coisa é... doutor, posso tomar tal coisa? eu espero a resposta dele ele avalia se isso vai contribuir se não vai contribuir se seria legal, se não seria legal enfim, nada que eu consumo é por conta em risco eu passo pra ele lá e aguardo o retorno dele beleza galera? vou deixar uma foto minha aí do antes e depois esse processo desde o começo até agora pra vocês dar uma olhada aí e lembrando não foi cirurgia galera foi treino alimentação realmente foi uma rotina nova uma vida saudável e a bike salvou minha vida beleza galera? quero agradecer a todo mundo aos apoiadores que me apoiam hoje aí a Sense a família Sense hoje eu sou um atleta Sense Factor Race beleza galera? dobrou o pedala sai do sofá tamo junto valeu